Vamos começar com uma outra pergunta aqui, Eduardo Antônio. Pergunta se a emissora de TV não deixou a versão dele. Eduardo, o que você sabe? Não, veja bem, a versão minha, na época, pouco importava, entende? Porque o que eles já tinham exposto era filmagem e se deixou transcorrer. Tudo que eu falasse naquela época sobre qualquer coisa tem que ser provado. E as imagens, como foi conduzido a coisa, infelizmente não tinha como a gente estar nos altos do processo. Toda a realidade noicrua do patrulhamento, de ordens de serviço, tudo tinha para ser feito e combater o crime na favela naval, que era um foco na venda de entorpecente, no comércio de entorpecente. E nós estávamos lá para combater isso. E ali era o meu subsetor. Na época, nós éramos... Tinha mais uma coisa inusitada que aconteceu com a PM, tinha mais viatura do que policiais, nós estávamos no policiamento solitário. E, com o aumento das ocorrências na favela naval, foi feito uma ordem de serviço para que o patrulhamento se fixasse mais ali, naquela região. E foi feito. Como eu era policiamento solitário, eu fui pedindo apoio. Levantei o horário, como que fazia, qual o horário de maior fluxo no ponto de entorpecente lá, na boca. A gente começou incisivamente para lá. E todas as viaturas iam para lá, naquele horário, específico horário. Era entre as 22h30, 0h30min. E foi isso. E está tudo isso nos autos. Mas isso não vende. O que vende é o sensacionalismo, infelizmente. E deu aí no que deu. Deu essa repercussão monstro. Onde os meios de comunicação ganharam muito dinheiro. E eu ganhei...